Chegamos agora aqui no Hot Park e hoje é quinta-feira e deixa eu falar pra vocês o que eu acho. O parque aqui abre às 9 horas, então é bom vocês chegarem pelo menos uns minutinhos antes de abrir ou chegar às 9 e comprar o ingresso no centro, como eu já falei, porque no centro também vende o ingresso. Vocês podem comprar no centro pra poder não pegar fila pra comprar ingresso, tá? E aí a gente conseguiu chegar aqui, tem um monte de mesa disponível, porque ontem quando a gente chegou não tinha muita mesa disponível, tinha poucas mesas e aqui a gente pegou um lugar bem localizado, que é perto do bar. Tem muito lugar pra você sentar, só que se você chega tarde, todo mundo marca as mesas e vai pra piscina. Então você fica sem lugar pra sentar. Então é bom chegar um pouquinho antes, tá? E comprar o ingresso na agência deles lá no centro de Caldas Novas. E agora nós esquecemos as boias. O Júnior foi lá no carro, no carro não, no hotel, voltou lá pra buscar as boias. Acabei de falar com ele, ele disse que acabou de chegar lá no hotel pra pegar a boia das crianças. Aqui vende um monte de boia, mas não igual a deles. Depois eu vou fazer uma resenha mostrando pra vocês como que eu gostei dessa boia, como que ela funciona, enfim. Com todos os detalhes, tá? E aí eu tô aqui com as crianças. Dá oi, Nicolás. Oi, gente. E a gente, a nossa amiga, foi reservar outra mesa em outro lugar. Aqui é bem bonito, tem vários lugares pra você ficar. Quem tem criança curte bastante. E é isso então, depois eu vou mostrar mais pra vocês. As boias chegarem, o papai foi buscar as boias que esquecemos. E aí a gente vai tomar banho de piscina, tá? Na boia ali, ó, é bem legal. Vendo? Ó, aqui temos ali de frente, estamos pro bar, molhado. Pegamos essas duas mesas. Oi. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.